Música Olá, boa tarde, estamos de volta com mais notícias. Mais três pontos na conta da veterana. A Caldense voltou a vencer o Palmas, dessa vez por 2x1 no estádio Newton Santos em Palmas. Com o triunfo, a equipe chegou aos 10 pontos e se mantém na luta por uma vaga no G4 do Grupo 6. Os gols da veterana foram marcados pelo Marco Damasceno e o Matheus Silva. João Bernardo diminuiu para o Palmas. Já o Tricolor chegou à oitava derrota com 21 gols sofridos e dois marcados. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou de em baixa. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada em 519 reais, queda de 5 reais. Já no mercado futuro com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos fechou de em baixa, cotada em 112 dólares. E 35 centavos de dólar, com variação negativa de 0,35. O Plano Notícias termina aqui. A gente volta no início da noite com mais informações. Não saia daí!